Olha, muitos deputados federais estão iniciando a sua história no Parlamento Federal, não na política, mas no Parlamento sim. Houve até uma taxa de renovação já apresentada em relação a anos anteriores. Fenelon Rocha, esse número de deputados federais novos no Parlamento me parece que deu até um salto, né? Deu um salto. Mais da metade do Parlamento foi renovado. Isso gerou uma expectativa grande por parte dessa nova representação, esperando-se aquela história da nova política. Isso também deve ter gerado alguns desassossegos para os novos políticos. Que tiveram que pegar o time da Câmara dos Deputados. Eu estou aqui ao lado da doutora Marina, ela que está no primeiro mandato, está concluindo seu primeiro ano, concluiu seu primeiro ano de mandato na Câmara dos Deputados em Brasília. Hoje é, faz parte da nossa bancada, a bancada piauiense, e conversa conosco a partir de agora. Bom, doutora Marina, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao Jornal do Piauí. Primeiro, fala desse primeiro ano, essa impressão que a senhora teve lá na Câmara dos Deputados. Já deu para se acostumar? Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Fenelon. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bem, a gente ainda não se acostumou, porque assim, não é um caminho fácil. Principalmente para mim, que cheguei totalmente, vamos dizer, verdinha, totalmente crua. Eu não tinha conhecimento nenhum, porque sempre convivi com a política. É totalmente diferente de vivenciar a política. As suas experiências anteriores na política, quais eram? Zero. Eu, como filha, como esposa, filha de prefeito, filho de prefeito, meu pai também foi prefeito. Depois casei com Marcos, que foi prefeito, minha sogra e meu sogro. Lá em Novo Oriente. Novo Oriente. Marcos em Novo Oriente. O marido. O marido. Minha mãe foi em Francisco Santos, meu pai em Santo Antônio de Lisboa, meu sogro em Novo Oriente também, minha sogra em Valença e Marcos em Novo Oriente. Então tem uma história ali na região política. Tem uma história, mas que não me gabarita a saber. Qual foi a principal dificuldade em chegando na Câmara dos Deputados? Bem, Fenelon, quando a gente chegou lá, os caminhos, eles não são mostrados. Ninguém está lá para ajudar ninguém. Ninguém está lá para pegar na sua mão e dizer, olha, aqui você faz isso, isso, isso. Então você tem que ter muita coragem e ousadia. E assim a gente fez, a gente foi atrás de abrir as portas. As portas, elas estão entreabertas. E a gente chegou lá e conseguiu, de uma certa maneira, fazer um relacionamento, principalmente em ministérios, relacionamento na parte externa da Câmara, que foi por onde eu decidi começar. Ok, eu vou passar para Lídia Brito, no cidadeverde.com, que tem uma pergunta a fazer. Lídia? Boa tarde, doutora Marina. Nós falávamos aqui sobre o papel da mulher na política e sempre quando há uma mudança nas regras eleitorais, se discute o impacto dessas mudanças para o incentivo às candidaturas femininas, com o fim das coligações proporcionais. Como é que a senhora tem visto o impacto dessa mudança no incentivo de mulheres concorrerem, tanto em cargos majoritários como proporcionais? Bem, primeiro é de extrema importância a participação feminina em qualquer cargo, em qualquer situação. Primeiro, não porque a gente é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Mas a gente sabe que o ponto de vista feminino, a sensibilidade, o senso de humanidade é diferenciado. Então, é de extrema importância a necessidade da mulher participar também da política. E também nós somos quase 52% da população. Nada mais justo ter uma representação dos nossos ideais, das nossas lutas em defesa da mulher. E é muito justo, eu acho que agora nas eleições, o que é que os partidos políticos estão fazendo? Eles estão fazendo campanhas e programas e projetos de incentivo. É o caso do Solidariedade. Solidariedade, que é o meu partido, tem um projeto, que é o Lidera Mais, em que estimula a participação da mulher nas eleições. Então, o nosso partido e eu sou extremamente preocupada com essa participação. Mas além da participação feminina, qual é a meta, que projeto, que perspectiva o Solidariedade tem para as eleições deste ano? Bem, nas eleições deste ano, a gente quer, de toda maneira, aumentar os números. Tanto aumentar a representação nas câmaras de vereadores, também nas prefeituras. Enfim, aumentar tanto os participantes femininos como masculinos também. Hoje o partido tem três prefeitos. Nós temos três prefeitos. O prefeito de Valença, o prefeito de Novo Oriente do Piauí e o prefeito de Luzilândia. Tem uma meta? Bem, as metas, assim, em números, quem está desenvolvendo é o deputado Evaldo Gomes, juntamente com o Marcos. Eles estão muito preocupados com esses valores, mas a meta sempre é ampliar. Ampliar mais. Agora, deputada, a senhora falou a respeito dessa questão da participação da mulher. Como é que a senhora sentiu no Congresso a receptividade, ou como é a receptividade, a parlamentares mulheres do dia a dia, no trabalho, na formação de comissões, no respeito às posições? Bem, isso era uma preocupação muito grande minha, de chegar num ambiente que é quase que essencialmente masculino. Nós somos 77 mulheres de 513. Então, é uma participação muito pequena. E, então, eu tinha muito essa preocupação. Meu Deus, como será o trato? Será que vão me tratar com igualdade? Mas, sim, a gente é tratado, sim, com igualdade. Tanto dentro do Partido Solidariedade, o presidente Paulinho tem essa preocupação, o líder Coutinho tem essa preocupação. No Solidariedade mesmo, nós só somos duas mulheres de 14 deputados. Então, lá a gente reina. Eles tratam a gente muito bem. E, na Câmara como um todo também, o presidente Rodrigo Maia sempre foi muito receptivo às nossas pautas. E a gente é muito bem recebida e isso me deu bastante tranquilidade para trabalhar. Lídia Brito, do CidadeVerde.com Doutora Marina, aqui em Teresina, o Solidariedade faz parte da base aliada do prefeito Firmino Filho e há discussão sobre a possibilidade do partido indicar um vice do candidato que terá o apoio do prefeito Firmino Filho. Tem outras legendas, como o progressista reivindicando essa indicação de vice. Como é que estão essas conversas no partido? E o partido já tem algum nome que poderia apresentar? Bem, Lídia, ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso. Tudo que se tem é muita conversação, muitas possibilidades, mas não tem um nome categórico para isso. Até porque a gente tem um prazo, como o Fenelon falou, tem até agosto, né, Fenelon, para decidir categoricamente qual o nome seria. Mas a gente não vai ficar à mercê de nada, a gente quer participar. Mas quando a senhora diz que as conversações estão ocorrendo, isso quer dizer, inclusive, na decisão sobre estar ou não com Firmino? Bem, a gente faz parte da base. Então, até o momento, nós estamos juntos, mas... Categoricamente, você não pode dizer. Não, não posso afirmar, porque o futuro a Deus pertence e a gente tem que ver como vão ficar essas alianças. A senhora teve que migrar de partido, né? A senhora foi eleita pelo PTC e agora está no Solidariedade. Primeiro, como é que foi essa mudança do ponto de vista ideológico, orgânico? Houve choques, houve dificuldades para a senhora nessa adequação? E a outra questão é, o que a senhora vê de positivo e negativo nessa regra da cláusula de barreiras, que transformou muitos partidos em partidos sem verbas eleitorais? O PTC, ele não atingiu a cláusula de barreiras e a gente teve proposta de vários partidos para integrar. Bem, e eu gostei muito do que o Solidariedade veio a nos oferecer, porque não é um partido que ele tem uma linha rígida. Como eu já disse em outras oportunidades, a gente senta sempre, toda pauta que chega, a gente senta e a gente conversa e a gente decide unido como vai votar. Não tem porque o presidente Paulinho é sindicalista, tem que ser dessa forma, porque o líder é de extrema direita, tem que ser dessa maneira. Não, a gente tem uma flexibilidade, a gente não polariza, a gente é pelo Brasil pela melhor pauta que a gente está achando naquele momento. Mas fecham questões, né? A gente fecha a questão, quando a gente se reúne todas as terças-feiras, antes de começar as votações, os técnicos trazem as pautas e a gente decide em comum o que é que será votado e como o partido se portará naquela votação. Então, é um ambiente bem amplo, bem flexível, que a gente pode realmente ir pelo nosso coração e ir por o que a gente acha que é o correto. Deputada Marina Santos, eu queria voltar até a pergunta da Lídia sobre essa relação em Teresina e a decisão de candidatura. O deputado Devaldo Gomes chegou a dizer que o Sobredariedade tem um nome mulher para apresentar como vice. Poderia ser a senhora? Bem, Fenelon, eu acho que vamos por partes. Um desafio de cada vez. Eu cheguei agora à Câmara e estou conhecendo agora, estou abrindo os caminhos agora. Eu acho pouco provável, impossível não, mas pouco provável que esse nome que ele esteja aventando seja o meu. Seria um desafio aceitável para a senhora? Aceitável sim, aceitável sim, eu não me furto a participar de nada. Eu tenho muita coragem e acho que ousadia para participar de qualquer desafio. Tá certo, quero agradecer a senhora deputada, doutora Marina, muito obrigado pela participação aqui conosco, obrigado por ter vindo ao Jornal do Piauí.